E a partida dos corais com a passarela Com o Ipiranga traçando na passarela Eu quero ver o artigo da torcida Com o Ipiranga cheia a muralha E a passarela Com o Ipiranga traçando na passarela Eu quero ver o artigo da torcida Com o Ipiranga cheia a muralha feliz E a partida dos corais com a passarela Com o Ipiranga traçando na passarela Eu quero ver o artigo da torcida Com o Ipiranga cheia a muralha E a partida dos corais com a passarela Com o Ipiranga traçando na 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 passarela